O que é o Algarve? Está tudo bem? Você escreveu para o programa, falar o quê? O que é que você queria do programa? Olha, eu pedi uma cadeira de roda para minha mãe. Você pediu uma cadeira de roda para sua mãe? Por que você pediu uma cadeira de roda para sua mãe? Porque ela teve dois derrames, não anda, não fala, está em cima da cama. É o seu presente de Natal? Com certeza. Olha, eu tenho certeza que a produção, essa, certamente arranjou esse presente para você. Está bom, obrigada. Claudinho Mil. Sim, Jair. Quem foi? É o doador Ricardo Bremer. É essa a cadeira que a senhora precisa? É essa a cadeira. O seu sonho é ganhar essa cadeira. Então essa cadeira é sua. Está bom? Leve para sua mãe. Está bom?